Estádio do Independente, Libertadores de América, movimentação bem tranquila na rua Ricardo Bottini, que é o nome do maior ídolo da história do Independente. Indo pra essa rua aqui, entramos na rua Diego Milito, que é o ídolo do Racing, rival do Independente. Por sinal dá pra ver o estádio do Racing lá ao fundo, mas essas duas ruas conheceram outra torcida, outras cores, que tomaram conta disso aqui e fizeram muito barulho. Azul, vermelho e branco que falavam por vozes de vários cantos possíveis. De onde você veio? Vim de Brasília. Natal. Bacalcalha. São Paulo. Sobral. Fala inglês? Não. Morador do Acre há 28 anos, o Dinho foi matar a saudade do time logo na Argentina, a 7.500 quilômetros de distância. Nós estamos aqui, eu e minha esposa Ana Paula, pra vir assistir o jogo, especialmente pra dar uma força ao Fortaleza, o Fortaleza merece. Nenhuma viagem foi tão difícil, no entanto, quanto a negociação pro Piong sair do BBB temporariamente. Rapaz, falei com o Thiago, falei com a importância do jogo, maior jogo do estado do Ceará. Aí ele, ó, vai dar só uma fugidinha, aí estamos aqui. Tá achando exagero sair da casa mais vigiada? É porque você não soube o que a Isabela falou pra família. Isabelle, a igreja tá ok? Não. O vestido tá ok? Não. O véu ok? Também não. O buffet ok? Não. E o jogo, ok? Aí tá. Sim. A Isabela e o Bruno só cancelaram o casamento pra vir à Argentina. E os absurdos não paravam por aí. Conheça a dona Leonina. Eu vou conversar com a Leonina Ferreira, gente. Eu não acredito que tem leão até no nome. Tá de brincadeira, né, dona Leonina? É o nome, até o nome é leão. É leão. Tá toda uma geração aqui agora. Toda mãe, mãe, filho e neto. E a Estela, de apenas dois meses. É uma homenagem ao Fortaleza. Uma paixão que sim, contagiou até a Argentina. E não foi de hoje não. Bastaram algumas visitas à Fortaleza. Meus amigos cearenses são de Fortaleza, né? Eles são torcedores. E eu fiquei, né, adorando e amando o clube, né, de Fortaleza. O Alejandro conheceu, inclusive, um novo Dios, segundo a torcida tricolor. Que ainda queria poder fazer o que ninguém esquece. É melhor estar lá dentro de campo do que estar aqui fora, né? Mas esperamos que faça uma boa partida do Fortaleza. Quem esteve em campo honrou muito bem a camisa do Fortaleza. E faltou pouco para a história virar muito épico. Temos que aprender a jogar contra toda essa catimba, toda essa experiência que as equipes argentinas têm. Osvaldo, David e Romarinho. Com detalhe de que, antes da última chance de ouro, houve o gol do independente. Leandro Fernandes. Quando a zaga até já era outra, sem quinteiro, expulso junto com o Sanches Minho. Mas se a missão era se manter vivo, ela foi cumprida. Eu acho possível, completamente possível, com o apoio da nossa torcida, conseguir essa vitória. Dia 27, tem a volta em Fortaleza. Independente, extremamente vitorioso, né? Com seu último título de Libertadores em 84, depois dessas Copas Sul-americanas. Isso é história viva, né? São sete Libertadores com duas Copas Sul-americanas. Agora, quando chegar em Fortaleza, os títulos não caminham junto. A camisa vem, é pesada, é bonita, vermelha. Mas não caminha junto lá, é 11 contra 11, com 30 graus de temperatura. E nós vamos para dentro deles da mesma maneira que nós fomos aqui. O Fortaleza já podia se considerar internacional. Agora também pode se orgulhar de ter enfrentado o maior das Américas como um gigante do continente. Ou um gigante do tamanho que couber no seu coração. Amor não tem idioma, amor não tem fronteira. Isso aqui é amor puro, é amor lá do Ceará pra cá. E eu estou muito orgulhoso dessa torcida. E como eu sempre digo, é o maior time do mundo. Nunca pensei diferente, já que grande é tudo aquilo que é grande dentro da gente. Que é prova maior do que cabe no coração, que é a relação daqueles dois que iam se casar. Uma relação em que o amante teve a força pra unir ainda mais dois namorados. Um amou o outro, mas a gente se casou sabendo que os dois tinham o mesmo amante, que é o Fortaleza. É.